Existe a pessoa certa na hora certa? Também existe a pessoa errada na hora certa, a pessoa errada na hora errada. Mas se tem uma coisa hoje que o Botafoguense eu acho que pode agradecer, é de ter Paulo Autuori no momento certo do Botafogo. É um cara íntegro, um cara, um gentleman do futebol, uma pessoa que muitos gostam. E sinceramente com essa série de entrevistas que eu venho fazendo no meu canal, com essas lives que todos os dias estão acontecendo entre 18 e 20 horas, depende de cada convidado escolher o melhor horário, eu estou tendo essa noção. O Paulo Autuori está sendo um cara com 100% de aproveitamento, dizem que toda unanimidade é burra, mas em relação ao técnico do Botafogo parece que não. Porque você conversa com ex-jogadores, os caras elogiam o Autuori, você conversa com atuais jogadores do Botafogo e são apenas elogios, você conversa com amigos da imprensa e são elogios, então você encontra apenas coisas positivas relacionadas ao técnico botafoguense. E isso, no meio do futebol, onde o ego, a vaidade, toma muito mais espaço do que o lado mesmo ali de trabalho, de ética, etc, 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 isso é um ponto positivo. Galera, vou pedir desculpas aí, o cachorro aqui do vizinho está latindo freneticamente, então, esse vídeo, como não terá edição, vai ser o vídeo que eu estou gravando sem edição, estou se mexendo aqui na luminosidade, o vídeo vai assim, o cachorro está frenético, meu Deus do céu, está bravo ali o cachorro, o cachorro late à toa, ele está latindo à toa ali, mas está ali, deixa o cachorro ser feliz. É, mas é isso, então, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito, perdi até minha linha de raciocínio, então, dessa moral, inscreva-se, hoje, às 19h, tem Gerson Canhotinha de Ouro, o grande Gerson, tricampeão do mundo pela seleção, bicampeão do mundo pelo Botafogo, já que está no nosso site, então, Botafogo é tricampeão no mundo e Gerson é bicampeão no mundo, então, nessa moral, aqui, para o canal do TF, amanhã, nós teremos Gerson, às 19h, quarta-feira, Eduardo Barroca, às 20h, vai ser uma entrevista bem bacana, na quinta-feira, vamos anunciar na quarta, tá, galera, deixar vocês aí um pouquinho com suspense de uma entrevistada de quarta-feira, de quinta-feira, perdão, às... vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 18h, a minha entrevista de quinta-feira. Então, voltando agora, esse cachorro parou de latindo, então, dá para voltar aqui ao ritmo do nosso vídeo. Por que o Outuori é o cara certo na hora certa do Botafogo? Devido a seu caráter, devido a ser um cara que pensa fora da casinha do que a maioria dos futebolistas pensam. É um cara que tem uma preparação intelectual acima da média. Ele consegue trazer os jogadores para próximo a ele. Taticamente, é um técnico que ainda está sofrendo ali com o time do Botafogo. O Botafogo fez alguns bons momentos e outros maus momentos. Mas, por exemplo, contra o Flamengo, em determinado momento do jogo, ele colocou três zagueiros ali para tentar neutralizar a equipe rubro-negra. E ele deu certo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo teve ali uma falta de pernas e o time não conseguiu fazer uma boa partida. Mas que o técnico do Botafogo é um técnico interessante, que é um técnico acima da média, que é uma pessoa acima da média, isso é. E nesse momento que o Botafogo está ali para virar S.A., que o Botafogo está nessa mudança, que o Botafogo está querendo transformar-se numa empresa, você ser comandado por pessoas íntegras, isso é muito bom. A tendência que o Autuori, daqui a um ano, um ano e pouco, saia da posição de técnico e vire um manager, alguma coisa, isso é fato. O Paulo Autuori é um cara que... diferente no meio do futebol. Diferente. Hoje, se a gente for tratar e parar para pensar, qual técnico brasileiro tem essa moral que o Autuori tem? Difícil. Um técnico que é respeitado, até mesmo pelas pessoas que são críticas ferrenhas, respeitam o Autuori. Por exemplo, o Mauro César, que deu uma entrevista aqui no meu canal, foi só elogios para o Autuori. Ontem eu comecei com o Fabiano Soares, técnico, só elogios para o Autuori. No sábado, o Canu, só elogios para o Autuori. Caio Alexandre, só elogios para o Autuori. E outros só o elogiam. É um cara... porque chegou aqui nesse momento, todo mundo tinha uma certa dúvida em relação à parte tática do Autuori, se ele estava atualizado, se ele não estava atualizado, se ele estava bem, se não estava bem. E deu para ver que ele continua atualizado no futebol. Dá para ver que é um cara que conhece, sabe o que está fazendo, verificou ali, fez algumas alterações na equipe do Botafogo. É um cara que tem caixa. Autuori tem caixa para barrar certos jogadores. Se fosse o técnico iniciante, será que teria peso para barrar o Carly? Difícil. Para barrar, vamos supor, colocando em panela hipotética, o Gatito Fernandes, após uma falha, Difícil. Será que teria peito para barrar um Ronda? O cara teria que ter peito. Tem que ter peso. E o Autuori tem isso. Tem peso, peito no futebol. É um cara que foge do que é o convencional. A gente tem um exemplo claro. Pegar o Valentim e pegar o Autuori. Amigo, é surreal. É surreal o que você tem e que você tinha. Você pega pelas coletivas. O Autuori dá palestras em cada coletiva que ele faz. Ele nos ensina em cada momento que ele está ali. O Valentim anterior não. Era um cara arrogante, prepotente, que se colocava acima do bem e do mal. Já o Autuori, ele para, explica, mostra, dá aquela noção do que você é capaz, do que o time pode dar. E você mesmo, às vezes, com alguns momentos complicados, você tem essa noção de que o Botafogo pode melhorar com ele como técnico. Vamos ver as partidas. Hoje, você vê uma equipe que está começando a ter uma cara. Aí, você vai falar, a TF, pô, jogou pau pra caramba pro Paraná. Se eu vou contra o Bambu não ganhou. Amigo, você pegou terra arrasada. Igual eu falei um tempo atrás aqui num vídeo e repito. Quando voltar ao futebol, a gente não sabe o quanto. A tendência é que nós tenhamos pelo menos 14, 15 dias de uma nova pré-temporada. O Autuori terá, finalmente, um tempo para trabalhar. Juntando com aquilo que ele fez anteriormente, que já foi uma base, somado ao que ele vai fazer, a tendência é que o Botafogo comece a ter um jeito de time. É que o Botafogo comece a mostrar algo de diferente. Essa é a tendência. Se o time não mostrar uma nova cara, se o time ficar com os mesmos problemas, isso a gente também carece de alguns atletas, aí a gente tem que parar e dar uma cornetada no Autuori. Mas hoje, nesse começo de trabalho, cornetar o Autuori pelo trabalho dentro de campo é um erro. Porque ele pegou o time do zero. E assim, a gente não quer que o cara faça milagre treinando pouco e só apenas jogando. É difícil. É difícil. Autuori é o cara que tem que ficar no Botafogo nesse processo de reconstrução. Tem que ficar no Botafogo. É um cara que é necessário para o alvinegro. É um cara que, hoje, o jogador, se quer que, por exemplo, quiser vir para o Botafogo, olha para o Paulo Autuori e o vê como um técnico. É um técnico com experiência no mercado, é um técnico com vivência, é um técnico que pode atrair atletas. Foi assim, algumas vezes. Dodô, quando voltou para o Botafogo, foi assim. O Fabiano Soares falou ontem que o Autuori foi o cara que o incentivou. E outros são assim. Uma coisa é você tratar com um técnico que tem carioquinhas no currículo. Outra coisa é você tratar com um técnico que já ganhou tudo. O Autuori ganhou tudo o que ele disputou. Ele ganhou brasileiro, libertadores, mundial. Então, é um cara que a gente tem que dar a mão à palmatória. É um cara que a gente tem que esperar para ver o que ele pode fazer pelo Botafogo. Mas, para encerrar, ele está no momento certo, na hora certa, no clube certo. E vamos torcer que esse processo de reconstrução seja feito por ele. A partir do momento que o Botafogo vire SA, ele esteja ali ajustado, contratando, ajustando as peças e montando o seu elenco. Porque esse elenco não foi formado por ele. Aí, agora, ele vai ter essa oportunidade. Então, boa sorte, Autuori. Muito obrigado por estar no Botafogo. Porque eu comecei a dar mais valor. Já dava valor. Mas esse valor aumentou muito depois das minhas entrevistas. Eu estou vendo que você realmente é um cara fora da culpa. Espero que vocês tenham gostado desse Almoço com o TF. Galera do FM, amanhã está de volta. Galera, tem que editar o FM. Tem mais de duas horas, três horas quase de jogos para editar para vocês. Mas eu vou editar hoje. Amanhã tem aqui, novamente, FM. Também teremos essa semana no Almoço com o TF. Ele revirando o baú da Botafogo TV. Tem muito conteúdo bacana vindo para vocês. Hoje, às 19h, Gerson Canhotinha de Ouro. Já está aqui no canal. É só você ativar o lembrete para não esquecer. Ou colocar o celular para despertar às 19h. Vamos bater mais de mil pessoas simultâneas aí na live do Gerson. Porque o Gerson merece. Amanhã é Jefferson. Jefferson, Gerson. Quase dupla sertaneja. Então, amanhã também, às 19h, Jefferson. Esse moço aqui. Então, amanhã. Hoje, mil pessoas. Hoje, mil pessoas. Amanhã é dia da gente fazer muita festa aqui no canal. com pessoas que têm realmente relevância com a história do Botafogo. Hoje é feio. O conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto. Aquele abraço. Fui, fico, Deus. E vamos.